O professor da Universidade da Álvaro é um professor da Universidade da Álvaro e aceitar que um gajo é fora da universidade. Estou falando assim que eu tenho espírito demais. Como é que eu devia aceitar que eu fosse desfilar, não sei? Isaac Newton, também era Isaac. Então era difícil aceitar, porque havia toda uma física, nesse caso, a humanidade. E venhamos a ser educados de uma ordem profissional. Sejam também exemplos. Isso quer que eu refletisse sobre a nossa relação com a verdade. Esses princípios aqui, uma boa parte desses princípios, eu andava a escrever quando estava no primeiro ensino e na segunda universidade. Eu já andava a criar essas coisas. Então, nesse enquadramento eu fui desenvolvendo assim, como é que nós nos relacionamos com a verdade. Será que nós queremos mesmo a verdade? Será que não há uma parte de nós em conhecimento? E aí é que é a formação de lei. A parte de nós que às vezes não quer a verdade, ou aceitar uma proposta de verdade, só que ela provoca o desconforto da escola. E eu fui desenvolvendo muito o raciocínio a conta disso. Essa é, por exemplo, a zona do desconforto da escola. Desde que o senhor nasce, vai formar a acessão, formação, 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 como for. Vai recebendo todo um conjunto de conhecimentos, vai formando crenças. E ali a quadra sistemática tem a ver com o sistema de crenças, o sistema de escolhas, o sistema de saberes e o sistema dos sentidos. O sistema de sentidos tem a ver com o seu centro, a percepção, se a ver o que for. O sistema das escolhas tem a ver com todas as escolhas que o senhor faz. Porque uma escolha, ela não vem isolada de outras. Uma escolha é sempre várias escolhas que há conhecimento a algum tempo. E tem o sistema de crenças que uma pessoa não pode negar o facto de que uma crença também é. Porque o sistema de saberes é a condição de possibilidade do sistema de crenças. Eu posso acreditar em algo que já existe no meu sistema de saberes, que é todo o conjunto de informações que eu posso ter. E essa crença, mesmo que eu tenha incorporado fome e conhecimento, desde que eu nasci, como educação, formação, dependendo do que eu sinto ou não nasce, que eu sinto a minha influência, nós também temos responsabilidade em relação às nossas crenças. A questão da filosofia também é isso. É reconhecimento crítico, o cara em causa, de se construir. E nós temos responsabilidade em relação às nossas crenças. Portanto, nós temos o direito de que elas forem incorporadas, e eu escolhi acreditar e integrar as crenças, mesmo de forma indireta e consciente. Eu recebi uma educação, o meu sistema de saberes, digamos assim. Isto é tudo funcílio da consciência, não é a própria métrica da Eva. Então, eu recebi uma formação, uma educação, e eu escolhi acreditar, mesmo de forma indireta e consciente. Então, eu criei, há três principais formas de nós reagirmos germaneuticamente, a qualquer proposta que eu possa aparecer, o objeto interpretativo.